E aí, pessoal? Boa noite. Tudo bem com vocês? Já agradeceu a Deus? Já glorificou o nome do Senhor pelo dia que você passou hoje? Ontem, na verdade, né? Já agradeceu? Já glorificou a Deus pelo que você está trabalhando? Você está empregado? Estar vivo, né? Por mais um dia? Não. Estou numa situação muito crítica. O quê? Porque tem criança chegando. Como assim? Tem uma pessoa que está grávida de mim ou, no caso da mulher, eu estou grávida de uma pessoa. Mas não é seu marido? Não é seu namorado? Não é alguém que você queira ter um filho? Não. Eu vou abortar. Por quê? Não foi permissão de Deus isso, não. Eu estou em pecado. Agora eu estou perdida. Estou perdido. O que eu vou fazer? Vou abortar. Vou matar essa criança, esse feto, essa futura criança. Ah, aborto é permissão de Deus? Nunca. Deus não permite abortos de forma nenhuma. Porque a palavra de Deus, em Salmo 127, versículo 3, diz assim. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardom. Deus está te abençoando. Ele está te enviando um maná. Em nome de Jesus, não reclame, não faça e não cometa tal pecado que é matar uma alma. Porque a palavra de Deus também nos diz, não matarás. Portanto, você não pode abortar, você não pode cometer esse pecado. Porque esse pecado, digamos que pecado não tem pecadinho nem pecadão. Não tem medida de pecado. Mas é um pecado, digamos que forte. Em nome de Jesus, não aborte. Não pode abortar, porque senão vai estar agradando a Deus. Antes, você já fez esse erro, cometeu esse erro, digamos assim. Agora assuma. Ensina a criança no caminho que se deve andar. Ensina ela a servir a Deus, a adorar a Deus, a glorificar a Deus. A ser serva do Senhor e deixar tudo que ela faz para servir a Deus. E você também. Tome a atitude correta diante de Deus. Não aborte, não erre. Porque você vai cometer um pecado muito, digamos que para Deus é um pecado, não tem tamanho de pecado. Mas é um pecado que Deus vai te julgar para ter matado alguém. E você vai ser julgado conforme a lei. Não pela graça que é, porque estamos agora passando. Em nome de Jesus, não erre. Não cometa tal pecado. Em nome de Jesus, não aborte. Porque Deus é poderoso, é majestoso e vai te abençoar de alguma forma. Porque Ele é incrível. Ele, ninguém explica a Deus. Mas Ele vai fazer algo que vai te beneficiar de alguma forma. Em nome de Jesus, não aborte. Para honra, para glória, para louvor, para adoração do nosso Deus. Uma boa madrugada. Tchau, tchau.